Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, esse é o canal Podcar. No vídeo de hoje eu montei uma coisinha um pouco diferente pra vocês. Quem tá pensando em comprar um carro completamente novo pro ano que vem, em 2020 tem muita coisa legal, muita coisa diferente. Então se você tá pensando em comprar o seu carro zero quilômetro, eu sugiro você aguardar um pouquinho porque vem bastante coisa boa por aí. Mas antes de continuar, já aproveita pra se inscrever no canal pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, no ano que vem, que já tá pra chegar, tem um monte de carro novo. Muito lançamento, carro completamente diferente. A gente já começou com várias mudanças, né? HB20, o novo Onix, que mudaram completamente. E pro ano que vem não é diferente. Então se você ainda não deu entrada nas isenções, ou se você já deu, mas ainda tá no prazo, né? Você ainda não pegou todos os resultados pra comprar o teu carro, aguarda um pouquinho. Eu sugiro você esperar porque vem bastante coisa boa. Pode ser que alguns carros fiquem abaixo de R$70 mil em algumas versões com câmbio automático, você vai conseguir comprar com todas as isenções. E digo mais, se você quiser só tirar o IPI do veículo, né? O carro passa ali de R$70 mil, você também pode comprar todas essas opções que vai vir pra 2020. Vamos começar essa lista aí com um monte de carro novo. Fica ligado pra você ver quais são esses modelos. A gente começa o primeiro modelo no ano de 2020 com o novo Tracker. Ele tem data de estreia ali pro primeiro quadrimestre de 2020. Ainda não se sabe qual vai ser o preço dele, mas tudo indica que fique na faixa ali de uns R$80 mil até uns R$110 mil, R$120 mil, vai depender muito da Chevrolet. Grande novidade é o motor 1.2 com 3 cilindros que será turbo. Vai ter ali estimado 150 cavalos. O interior do carro ficou bem bonito também, lembra o Chevrolet Onix, inclusive vai vir também com conexão Wi-Fi e esse novo sistema multimídia que é o MyLink da GM, tá ok? Depois a gente tem uma outra novidade da Ford, que é o Territory. Esse daí vai concorrer direto ali com Jeep Compass. É um SUV de um segmento médio, ou seja, ele é um pouco mais caro. Ele vai vir também ali em meados de 2020, ainda não se sabe se vai ser no primeiro ou no segundo semestre. O preço tem estimativa ali numa faixa de R$130 mil. Então ele vai ficar acima do Ford EcoSport e abaixo do Ford Edge. Outra novidade bastante esperada é o Renault Duster. Ele tem data de estreia ali entre março e abril. O preço estimado pode ser que fique na faixa de R$70 mil a R$90 mil. Vai depender de todas as versões. Ele concorre ali com C4 Caros, Peugeot 2008. E o legal é que o Duster ficou completamente renovado, né? Pode ser que no final do ano ele ganhe o motor 1.3 turbo, ainda não é uma certeza. Mas segundo a Renault, pode ser que lá no final de 2020 ela entregue esse motor no novo Duster, que ficou bem bonito. Um outro carro aí que é uma novidade, mas ainda não tem confirmação, inclusive não tem nem muitas fotos, mas segundo a Volkswagen, o T-Sport, que é o irmão ali do T-Cross. Ele tem uma plataforma do Polo, ela já disse que vai lançar o carro em 2020, ali meados do ano que vem. Vai ter um preço estimado na faixa de R$65 mil até ali uns R$90 mil, também não é uma certeza, tá ok? E como ele fica ali do lado do T-Cross, quem serão os concorrentes? Provavelmente Nissan Kicks, EcoSport e todos os carros dessa categoria, tá ok? O motor ainda não se sabe, mas tudo indica que será um 0.0 aspirado de 105 cavalos e também um 0.0 turbo, que é o famoso TSI da Volkswagen, que pode entregar 128 cavalos de potência e também ter um motor 1.6. O carro, ele ficou bem bonito nessa plataforma, mas ainda não tem muitas fotos para divulgar. Agora, uma das grandes novidades é o Peugeot 208. O carro ficou bem invocado com esse visual. O motor dele ali será 1.2 também de 3 cilindros e terá uma opção turbo, né? A inicial pode ser que fique na faixa ali de uns 90 cavalos, mas a turbinada pode chegar a 130 cavalos. Ele tem data de estreia ali para março e abril de 2020. Vai concorrer diretamente com o Polo, com o novo Onix, com o novo HB20, com o Argo também. E a faixa de preço pode ficar entre 60 e 90 mil reais. Então, é um dos carros aí que podem ser comprados também com as isenções dos impostos, porque ele fica abaixo de 70 mil. Tudo vai depender, claro, da versão que você quiser comprar. Uma outra opção que mudou completamente é o novo Versa, né? Ele tem data de estreia para o segundo trimestre de 2020. O carro está completamente diferente. Ele está parecendo aí na parte do interior um Nissan Kicks, né? Vocês vão ver aí na foto. É um Mini Sentra praticamente, né? O preço estimado vai ficar na faixa de 65 até 90, 95 mil reais. Os rivais é o Volkswagen Virtus, o Chevrolet Onix Plus, o Yaris Sedan. Então, o carro também é outra novidade. O nome dele, a Nissan está dizendo que vai ser V-Drive, né? E o Versa atual vai continuar se chamando Versa até realmente mudar de vez e só ficar esse novo modelo do Sedan da Nissan, tá ok? Uma outra opção muito legal de SUV que vai vir para o nosso mercado é da Kia. A Kia não tem um SUV comparto, né? Ela tem o Sportage, o Sorento, mas agora ela vai entregar os Celtos, tá? Ele tem data de estreia ali para o segundo semestre de 2020. Ele é um SUV que vai concorrer ali com Creta, com Nissan Kicks. Então, pode ser que ele fique num preço estimado ali na faixa de uns 80 até 120 mil reais. E o legal também é que ele é uma opção mais barata da Kia, já que hoje ela não tem nenhum tipo de SUV que a gente pode comprar abaixo do Sportage. A motorização do Celtos pode ser a 2.0 de 150 cavalos e a 1.6 turbo, que vai entregar 177 cavalos de potência. Uma outra opção bem interessante que também é o SUV que vai ficar ali posicionado na categoria de SUV médio para SUV grande. Então, ou seja, o SUV é um pouco mais luxuoso, né? Ele tem data para estreia no segundo semestre de 2020, que é o C5 Aircross da Citroën. Vai ter motor turbo, que é o THP de 180 cavalos. O preço médio pode ser que fique na faixa ali de 130 até 150 mil reais. É para concorrer ali com Volkswagen Tiguan, o Space e Peugeot 3008. Então, é o SUV um pouco mais luxuoso. Dá para ver que tem bastante opção bonita, né? Muito carro novo, muito carro caro também. Mas é aquilo que eu disse, aguarda um pouquinho aí, não compre nas pressas, porque até muita coisa vai acontecer nesse primeiro semestre. Está muito rápido. Tem carro que vai chegar em março, em abril. Eu acho que vale a pena você esperar, exceto se você estiver com muita pressa, beleza? Esse foi o vídeo dos novos carros de 2020. Quem ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem gostou do vídeo, aproveita para curtir, aproveita para compartilhar também. E eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Podcar. Valeu! Tchau, tchau!